Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho testar junto com vocês o Botox Capilar da Salon Line, que é esse produtinho aqui, que ele tem como promessa selamento de cutícula, realinhamento dos fios e redução de volume. Como vocês podem ter visto aqui na introdução, meu cabelo é bem volumoso, ele é super mega volumoso e olha, ele não tem que estar sentadinho, tá bonitinho depois que eu fiz o tratamento. O Hexabotox Capilar é um tratamento cosmético desenvolvido com a mais alta tecnologia para reduzir o volume e promover o realinhamento dos fios. Sua fórmula é enriquecida com óleo de argã, de ajum, arginina e cisteína, penetra na fibra capilar, proporcionando o selamento da cutícula e diminuindo o frio dos cabelos. Resultado, cabelo sem volume, hidratado e com brilho intenso em apenas um passo. Gostei do resultado, ele dá uma baixada no volume sim, então vocês continuam assistindo o vídeo que eu vou mostrar todo o passo a passo, porque o meu cabelo é bem volumoso, mas espero que vocês gostem. Tá linda assim, porque eu já lavei meu cabelo. Aqui fala que é pra fazer o teste de mecha, porque é muito importante você verificar a saúde do cabelo, mas eu não tenho paciência, gente, desculpem, eu vou pular essa parte, mas vocês aí em casa façam pra não correr o risco de acontecer, nada ruim. Enfim, eu tô testando e eu espero que dê tudo certo, porque eu rendo tudo de volume e meu cabelo tá precisando, como vocês viram, como ele é regraude. Enfim, lavei o cabelo, tá todo lavadinho, coloquei a toalha só pra enxugar. E aqui fala que é pra secar, agora o próximo passo é pra secar o cabelo em cerca de 80%, depois pentear, dividir em quatro partes pra depois começar a aplicar o produto. Então, vamos ver. Esse aqui é meu cabelo em 80%, então vocês podem ver que meu cabelo tem muito volume, muito volume mesmo. Agora vamos dividir em quatro partes, torcendo pra que isso dê certo. Aqui fala pra você aplicar o produto com o auxílio de um pincel, mas eu não achei meu pincel, então vai ser com a mão mesmo. Então, eu vou aplicar de mechas finas, fazer mechas finas e ir passando o pente. Puxando com a mão. Vou passar mais na raiz, que é onde é o meu sério problema de volume. Depois que eu apliquei o produto em todo o meu cabelo, agora tem o tempo de pausa, que é de acordo com cada tipo de cabelo. Por exemplo, cabelo fino, tempo de ação são 30 minutos, cabelo médio 40 minutos e cabelo grosso, que é o meu 50 minutos. Depois do tempo de ação, 50 minutos, eu vou enxaguar todo o produto e então eu volto. Aparentemente, o cabelo já tá até mais baixinho, né? Lembrando que não é uma alisante, é apenas pra reduzir o volume do cabelo. E o próximo passo agora vai ser secar o cabelo e pranchar. Agora que o meu cabelo tá todo seco, eu dividi ele ao meio e vou começar a pranchar. Eu vou começar aqui pela frente, porque vai ser mais fácil de mostrar e eu não vou mostrar pranchando no cabelo todo, que vai demorar muito. A gente tem que passar chapinha de 8 a 10 vezes em mechas finas. Já deixei minha chapinha esquentando, que ela já tá até velhinha, também é da Salon Line, ela é muito boa essa chapinha. E vamos fazer o que que faz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim no cabelo todo eu volto quando terminar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu joinha, se inscreve no canal também pra ficar sempre recebendo as novidades. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!